Caldeirão do Bruxo Com Messias Bruxo Caldeirão do Bruxo Oferecimento Canopus Veículos Onde você encontra as marcas BMW, Mini Cooper, Toyota Kawachery e Honda Canopus Motos Lookbet Aposte em quem é de casa Quintal 280 O DNA forte de um churrasco de qualidade Contágio Outlet Clínica Santé New Móveis Planejados Cuiabá Não é mais burger É um Lelis Burger e Grill Agora com entrega grátis Ditado Produções e Eventos Salve, salve Messias Vem comigo porque agora a gente vai conferir Os bastidores da confraria do bode Vamos embora Tchau 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 E nós estamos aqui com o Rogério, ele que é um dos intérpretes do bode Fala pra gente Rogério, como é retornar aos palcos do Carnaval Mato Grossense Depois de dois anos aí parado, três anos na verdade né, por conta da pandemia Conta pra gente aí o que o público pode esperar É uma sensação incrível estar aí, fazendo esse Carnaval maravilhoso Está retornando depois de três anos, devido a toda doença acontecendo no Brasil né Mas a gente está aqui no Mato Grosso e vamos pra Chapada fazer o melhor Carnaval de Mato Grosso Uma estrutura imensa, uma estrutura espetacular A Confraria do Bode vai trazer um Carnaval pra vocês incrível Pode esperar que você não vai se arrepender de ir totalmente familiar A gente busca isso e sempre preservamos a família no Confraria do Bode Um Carnaval lindo, maravilhoso Esperamos você E eu como intérprete vou fazer o melhor pra trazer alegria pra sua família Legal, então pra você que quer curtir um Carnaval com segurança E levar toda a sua família pra curtir Segue o Rogério e vamos embora aí com a Confraria do Bode Valeu, obrigado Messias, nós estamos aqui agora com o Marruco Ele que é um dos intérpretes da Confraria do Bode Marruco, fala pra gente qual foi a sensação De estar fazendo a sua primeira participação ao vivo aí Lotando 44, energia surreal Messias estava por aqui fazendo a cobertura Conta pra gente qual foi a sensação que você teve Pra mim é uma satisfação imensa né De estar aqui junto com a Confraria do Bode Recebi o convite diretamente do Paulo Henrique De estar participando esse ano Então cara, pra quem conhece a Confraria do Bode Sabe que a Confraria do Bode é uma coisa magnífica né É um Carnaval voltado pra alegria do público Onde todo mundo participa Então o Bode já vem mais de 20 anos, eu acredito Então quando eu recebi o convite foi uma satisfação imensa pra mim E eu estou muito feliz com esse convite que foi recebido pelo Paulo Henrique Legal, eu tenho certeza que Cuiabá como um todo Fica muito feliz com o retorno de vocês Parabéns e que venham muitas novas festas Obrigado Muito obrigado Um abraço Valeu Obrigado Obrigado E pra você que dia 11 vai se fazer presente na Confraria do Bode Sente a pressão, sente a energia desses jovens senhores E o que espera todos vocês por lá Vamos embora Messias, estamos aqui com a Tia Oliveira que mostrou muito samba no pé Que isso, samba pra caramba É só a primeira vez na Confraria? Não, eu já fui em outras edições, estou sempre participando, adoro Sempre participando? Sim Então está curtindo E aí, gostou hoje da Confraria? O que você achou? Estou gostando, pessoal bonito, ambiente super gostoso Amei aqui Que bom, então vamos conferir a Jeansambanda aí, galera Vamos conferir Carnaval, Axé, essa polia, essa energia maravilhosa Não podia faltar você, né, careca? Opa, que prazer enorme, hein? Coisa linda Pioneiros aqui de Mato Grosso Eu quero saber, primeiro da carreira solo Paz, agora projeto novo Coisa nova que está vindo DVD, música nova E assim a gente vai E vai contar toda essa história lá no Caldeão, lá no Café Comecinha Vamos embora, vamos pra cima E agora, curiosidade aqui, é a agenda Como que está a agenda de 2024? Rapaz, agora 2024 Ainda mais agora começa o Carnaval A agenda está bom, graças a Deus Sexta-feira já começa o Seu Francisco Sábado, já tem o aniversário Vamos pra Chapada Vamos pra Santo Antônio Vamos pra Jangada E assim vamos E vem novidade pra aí Eu quero uma palhinha, viu, Messias? Ele vai dar uma palhinha aqui pra gente Do projeto novo, conta aí Projeto novo, música nova Entre altos e baixos Foi que eu entendi E fica parado, me bloqueia, resisti Minha alegria é levar alegria pro meu povo E que meu povo gosta de mexer gostoso No joga-joga do cara que aquelas gostam E assim vai Vambora Salve, salve bruxo Eu estou aqui agora com a Gisele A Monique e o Sérgio Eles que são integrantes aí Da confraria do Bode E estarão daqui a pouco Fazendo um som pra gente Solta pra gente aí O que a gente pode esperar de vocês Vamos embora A Monique e a Monique e a Monique e a Monique E aí, Messias, Catiane Almeida aqui com vocês, e o Marcos Balzac. Esse é o bom pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando com vocês. É um prazer. Messias, carioca, veio fazer um trabalho aqui em Cuiabá, apaixonou. Comeu a cabeça de Pacu, certeza que ele comeu. Comi três vezes a cabeça do Pacu, comi três vezes. Fala que quando come uma vez, já era, né? Comi três vezes, eu não vou mais embora, já era. Agora eu sou Cuiabá, com mistura de Carioca, Curioca. É, agora ele virou. E ele está aqui, em solo, Mato Grossense, Cuiabá, e tem novidade por aí, né? O pagode do VZ, está correto? Exatamente. O pagode do VZ vem com novidade para dezembro, é isso? Exatamente. Até o final do ano vai estar lançando um trabalho nosso autoral, que a gente está produzindo, e até o final do ano vai estar na pista, nas mídias digitais, lá a gente vai lá na pista, né? Então, está na pista para vocês aí. Ah, é pista, carioca fala na pista. Está na rua, está na pista. E a gente vai cobrir em dezembro essa novidade, você vai lá no Café Comercia, contar essa novidade. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Fico honrado, eu vou com o prazer. E eu tenho que gravar um pão? Para ter café, eu levo pão. Levo pão de queijo? Aqui é pão de queijo. Tá, eu levo pão de queijo, não tem problema não. É isso aí, e agora, vocês conferem o que aconteceu hoje aqui, na confraria do Bode. Ele fez a abertura da noite hoje do ensaio, não é isso? Eu convido a galera. Galera, chega a mapa 44. Como a gente fala, no Rio é couro com coça. Então, vem aqui, dá tempo, acompanha aqui, é tudo nosso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É hora de palpite, acerte e ganhe na Lucky.bet. Aposte e discute brindes sensacionais. Camisas, iPhones, Honda Biz, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Lucky.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Lucky.bet. Aposte com emoção e responsabilidade. Para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Atenção, atenção, não é mais um burger, é um Lelis, com entrega grátis pelo iFood É um Lelis, e agora com entrega grátis Lelis Burger e Grill, entrega gratis ou no Hotel Advanced Lelis Burger e Grill Lelis Burger e Grill Tudo que shows, somos experiências que tocam a alma Sinta a energia pulsante, deixe-se levar pelos acordes envolventes E viva o extraordinário em nossos espetáculos únicos Ditado Produções, transformando momentos em memórias eternas É o Noel Bus nas ruas, é o Natal pedagógico com muita contação de história, com filmes As crianças aproveitando este Natal, uma promoção da SEDEC, da SEDITUR e do deputado Eduardo Botelho Saindo do Osmar Cabral, dando uma volta pelo Centro Histórico Ensinando as pessoas o verdadeiro sentido Natal É o Noel Bus nas ruas de Cuiabá No programa, assiste aí, vem comigo Vamos de Noel Bus, vamos lá, vamos dar a volta Fala Messias! Hoje nós vamos acompanhar aqui no Caldeirão do Bruxo Um projeto muito bacana, que é o Turismo Pedagógico Um projeto que está trazendo a criançada lá do bairro Osmar Cabral e região Para poder conhecer o Centro Histórico da nossa capital Vem com a gente! 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 Messias, eu estou aqui com o Thiago e com o Carlinhos. Ambos são presidentes de bairros aqui da região do Osmar Cabral e do Brasil 21, que estão recebendo pela primeira vez esse projeto do turismo pedagógico. Vou falar agora com o Thiago. Thiago, para você como presidente de bairro, representando a comunidade aqui da região do Osmar Cabral, qual que é a importância desse projeto para as crianças aqui da comunidade? A gente só temos a agradecer esse grande projeto, um projeto muito importante, não só para as crianças, mas para os pais e toda a comunidade. Agradecemos os proprietários do projeto, o deputado Eduardo Botelho, junto com a Secretaria de Turismo do Estado, que trouxe esse projeto aqui para a grande região do Osmar Cabral, que teve participação de toda a região do bairro, todos os presidentes de bairro. Teve o compromisso de participar do Brasil 21 com o nosso amigo professor Carlinhos, de uma forma geral. Então, é um projeto muito importante e queremos de volta. O que puder trazer para a nossa comunidade, um projeto como esse, nós só temos a agradecer as pessoas responsáveis. Carlinhos, você agora como representante do bairro do Brasil 21, como que você enxerga esse projeto? Às vezes muitas crianças aqui da comunidade não têm esse privilégio de conhecer o Centro Histórico de Cuiabá e através desse projeto, desse passeio, conhecer, o pôde estar lá desfrutando e conhecendo um pouquinho da nossa história. Para você, como presidente de bairro, como que você vê esse projeto para a criançada aqui da região do Brasil 21? Em primeiro lugar, desejar boa noite a todos, agradecer a todos os envolvidos no projeto. Esse projeto é muito bom, porque ele mostra os pontos turísticos. Eu vi a menina falando como ia direcionar a caminhada do ônibus, o percurso do ônibus, falando sobre a igreja, sobre os pontos muito importantes de Cuiabá, que muitas vezes a criança não sabe e não tem oportunidade de conhecer. Então, esse projeto leva essa oportunidade para a criança e nós ficamos contentes com esse projeto, que ele continue evoluindo, que tenha mais projetos para todos os bairros, para toda a região e as pessoas que estão à frente desse projeto estão de parabéns. Agradecer o Botelho, a Assembleia, todos os envolvidos, parabéns. Continue trazendo mais projetos para a comunidade, porque a comunidade carente precisa disso. Precisa desse tipo de trabalho, desse abraço amigo dos nossos órgãos superiores. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É hora de palpite, acerte e ganhe na Lucky.bet. Aposte, discute brindes sensacionais, camisas, iPhones, Rondavis, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Lucky.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Lucky.bet. Aposte com emoção e responsabilidade para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. Confira os termos e condições. лов e condições. Transcrição e Legendas Pedro Negri Atenção, atenção, não é mais um burger, é um Lelys, com entrega grátis pelo iFood. É um Lelys, e agora com entrega grátis. Lelys Burger e Gris, entrega gratis ou no Hotel Advanced. Lelys Burger e Gris, entrega grátis pelo iFood. 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 Lelys Onu, cerca de 10 anos da matadeira. Lelys Burger e Gris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é pra você, lobisomem, que tá um rando de fome. Tá com uma fome monstra. Entrega grátis Lelis Burger e Grill. É a melhor promoção do Brasil. Atenção, atenção, não é mais um burger, é um Lelis. Com entrega grátis pelo iFood. É um Lelis. E agora com entrega grátis Lelis Burger e Grill. Entrega grátis Lelis no Hotel Advanced. Lelis Burger e Grill. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na Ditado Produções, somos mais do que shows. Somos experiências que tocam a alma. Sinta a energia pulsante. Deixe-se levar pelos acordes envolventes. E viva o extraordinário em nossos espetáculos únicos. Ditado Produções. Transformando momentos em memórias eternas.